Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Atório da Vida, dia-noite-tour, 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 dia-noite-tarde, bom dia-noite-tarde, galera, nossa, que horror, enfim, mais um vídeo aqui, vídeo de hoje é um FD, ficção de debate de anime do domingo, o anime da vez é chamado de Aokihono, em tradução para inglês ou para português dá algo como chamas azuis. Aokihono é azul e Hono é calor ou chama, então é Blue Flames, Blue Flames, chamas azuis, Aokihono, nome é legal, eu gosto bastante desse nome, acho um nome bem bonito. Esse aqui é um OVAzinho de, deixa eu ver aqui, já compartilho a tela com vocês, mas antes de compartilhar, é um OVAzinho de 47 minutos, de 1989, tem exatos 32 anos de lançamento, da hora, né, de idade. Então esse é o OVA, antigueira, né, transição entre 90 para 80, de 80, 90 para 2000, não, peraí, de 80 para 90, de 80 para 90, transição de 80 para 90 da década, né. Ele é típico OVA de bônus, pode dizer assim, conhecido também como Tiragosto, para dar uma espécie de propaganda para o mangá, e de fato a fonte dele é um mangá. Então é essa a lógica do negócio, ele é a adaptação de um mangá que foi escrito por Ken, deixa eu ver quem entregou o mangá. Ele tem um total de 6 volumes, 77 capítulos, finalizado em 90, no finzinho de 90, ou seja, o anime foi lançado realmente para dar um up, né, para dar um bust na venda dos mangás. É um romance drama, é um sem nem, e ele é feito pelo desenhista Yanagisawa, Kimio Yanagisawa, que desenhou e fez a história. Então, a nota do mangá não existe, porque ninguém deu review para o mangá, absolutamente zero pessoas conhecem o mangá. Aqueles típicos mangás que fazem sucesso ou não fazem sucesso, tudo faz, mas desaparecem, assim, ninguém tem a mínima ideia do que diabos é isso. Mas teve um OVA, que é um típico OVA 80 e 90, que faz uma, como eu falei, um bônus do mangá para uma propaganda, né. E a Akira é assim, a Akira é assim, e o outro OVA que eu fiz aqui também, do Samurai, tem a mesma lógica, que fez o do Desaki que dirigiu, né, e o Desaki que fez todos os esquemas. E por incrível que pareça, normalmente esses OVAs de 80 a 90, são odiados, por motivo nenhum, não faz sentido. Vou gravar a tela para vocês verem. A nota desse negócio é 4,78. Sim, eu já não gosto de nota, mas que sentido tem? 1.557 users darem uma nota baixa para um negócio que não tem nada de ruim. Sim, eu olho para a obra, eu vejo os 47 minutos, eu vejo o que diabos essa nota significa, qual o critério. E eu sempre fico puto com esse negócio, porque não tem critério, é simplesmente tirado da bunda. Eu gostei, não gostei, ah, esses protagonistas são bosta, não sei o que, é tipo isso. E mesmo que tenha um critério, é um critério estritamente anacrônico, subjetivo, anacrônico no sentido de paradoxal, também, né. Porque não faz sentido nenhum você querer que o negócio seja redondo, se o negócio é um bônus do mangá. Foi feito como propaganda. E é isso que é a Okihono. E eu vi, vi o anime, achei um anime bem dirigido, tem um fluxo de animação bem bacana, uns clichês bem construídos da década de 80. É uma boa apresentação de arco de personagem, principalmente do Kaizu, que é o protagonista. E da hora também, o arco aqui secundário, que é o da Sayoku, que é meio que a mulher que banca ele, como se fosse uma... Qual é o nome quando você é um... Ah, tem um nome pra isso, Sugar Baby. Sugar Baby, quando você é uma garota que é uma menina que busca alguém rico pra te bancar. Então ele era um Sugar Boy. E o Kaizu é um Sugar Boy. Ele é o oposto de uma Sugar Baby, uma Sugar Gear. Ele é um Sugar Boy, o cara que tá ali com a mina, e tem alguma renda a mais, e ele rouba, rouba, compreça dinheiro dela e fica sendo bancado pela Sayoku. Ele é um adolescente de uns... Inicialmente, no OVA, ele é um adolescente de uns 17, 16 anos, talvez, mais ou menos, terminando o colegial. A personalidade do Kaizu é um típico protagonista, estritamente, com a voz de anos 80, no sentido de ser machão, ser misógino, entre aspas, misógino. Ele não é bem misógino, ele é só manipulador lazarento mesmo. Mas ele é, tipo assim, aquele cara inabalável. Sabe aqueles heróis de anos 80, tipo o Rambo, o Rock Balboa, aqueles personagens, tipo o Hakuto no Ken, que é aquele protagonista. Aqueles heróis oitentistas não dramáticos que nem os anos 70, porque os anos 70 tem muito drama. Tipo, os anos 80 é a época do, sei lá, heróis mais, tipo, o Joe, né? O Joe, o boxador. Tem uma vibe mais melancólica, uma vibe mais trágica. Mas nos anos 80, ele pega toda a vibe da violência dos 70 e traz pra um campo de personalidade puramente macho. Macho alfa, macho inabalável. Sentimento zero. Então, o Kaisu, ele pega isso. Ele é aquele cara seco, racional, extremamente anti-emocional, pragmático, manipulador, sem caráter. No caso, ele é sem caráter, não é heróico, que nem outros protagonistas. Ele é o anti-herói. É o anime do anti-herói, porque, na verdade, ele é anti-herói. É o anime do vilão, porque ele é o vilão. Ele é o protagonista e o vilão, literalmente. Ele é o vilão da história. O que ele faz no decorrer da adolescência dele? Ele pega uma menina, ele pega uma menina, que é a Amy. A Amy é filha de um médico, não apenas um médico, mas de um dono de um hospital. Ele vê que ela é rica, ele faz ela se gamar nele, tipo aquele macho gostosinho, entre aspas. Ele é meio feio, ele é meio estranho, mas ele ainda tem toda uma pompa de conseguir ser o cara e tem o charme. E o charme atrai as meninas. Ele consegue seduzir a Amy. Ela se apaixona por ele. Ele meio que estupra ela, mas é um estupro consentido. Então, a primeira relação dela é uma relação violenta, mas aceita, né? Então, é consensual. E ele tira vantagem, todas as vantagens possíveis. Ele é manipulador ao extremo, ele é um sociopata. Ele é um sociopata, com certeza. Aí, ele vai lá, usa ela, arranca dinheiro do pai dela pra terminar com ela, porque o pai dela é um tradicional, família tradicional. Ele fala, não, a minha filha tem que casar com alguém que vá a gerir o hospital. Aquele esquema de família japonesa que transfere a posse do terreno, a posse da propriedade pra próxima geração. E essa próxima geração casa com sua filha, se caso ela for menina, e vira o herdeiro da família. O herdeiro do negócio da família, das coisas da família. Então, é interessante essa jornada do nosso protagonista, que eu esqueci o nome já, do Kaizu, ou Ryuchi, porque ele é literalmente metódico. Ele é racional, ele é muito inteligente. Mas não é apenas inteligente, ele também tem um caráter completamente distorcido. Ele sabe brigar, ele é bom de briga, mas ele finge que não é bom de briga, e paga até um suborno pra galera ali do judô, que tá de mau humor, que dá um bullying com ele. Ele fala, não, não, pega a grana aqui. Ele vai lá na Sayoku, que é a mina que ele tá pegando, né? Se não me engano, ela é acompanhante, mas não acompanhante de prostituta. É aquelas acompanhantes que fazem... Que vão naqueles bares e clubes japoneses, e ficam fazendo as pessoas beberem. Ficam ali de conforto, de auxílio, né? De, sei lá, nem sei a palavra certa, mas olha, no MyAnime... Anilist é a nota até menor do que a do MyAnimeList. Os caras odeiam simplesmente esse OVA. Eu não acho nada de odiável, eu acho um OVA estritamente estruturado, tecnicamente consistente. Arcos de personagens bem feitos pra um OVA de 47 minutos. Apresenta bem de acordo com o Hewitch mesmo, mostra todo o caráter dele, mostra todas as características que ele tem. Desenvolve bem o arco de personagem dele da relacionamento dele com a Amy. É ele, né? Com a Amy, com a Amy. Mostra o arco de relacionamento dele com a Amy. Mostra ele quando ele joga a verdade, se torna de fato o filho da mãe. Quando ele sabota, suborna o pai e o irmão dela pra terminar com ela. E ele termina com ela da maneira mais grosseira e brutal possível. Assim, é nojento se quer matar o filho da mãe. Porque ele é o antagonista da série, ele não é protagonista, ele é o antagonista. E ele é o que tem destaque, né? Porque a história é dele. Mostra ele fazendo as coisas com ela e tal, estuprando ela e tal. É um anime anos 80, então tem um pouco de erotismo básico dos anos 80 também. Um pouco mais de liberdade, né? Ainda mais por ser um OVA, não é um anime da TV. É um anime por fora. Ele também tem um pouco mais de fidedignidade nas expressividades dele. E mostra todas as decadências de caráter do cara. E assim, é repulsivo ao extremo. E depois vai mostrando ainda mais. Ele rouba dinheiro daqui, rouba dinheiro dali. Aí ele, quando ele acaba o colegial, ele vai fugindo da família. Fugindo, abandonando a família na cara de pau. Ele manda o pai dele a merda. Literalmente, ele manda o pai dele a merda. Nem sei qual o nome do pai dele. Acho que é esse aqui. É esse cara aqui. Ele manda ele a merda. E fala, não, eu vou me virar, não gosto de você. Você é uma família de bosta. Vou pra Tóquio. Vou ser meu próprio patrão, meu próprio líder. Vou conseguir construir a minha vida sozinho. Entre aspas, sozinho, né? Porque ele vai com a Sayoko. A Sayoko é a mulher que ele fica. É a acompanhante dele também, né? Mas ela é sexualmente acompanhante dele. Não é apenas acompanhante de amiga, né? Não. Ele transa com ela. Tem um relacionamento afetivo com ela e tal. Só que é um relacionamento totalmente unilateral. Ele tá pouco se lascando pra ela. Tá usando ela na cara de pau. Só que ela é toda aquela menina, mulher dependente. E tem um valentão, um yakuza, ou um mafioso, ou algo do gênero. Ou um gangster que é totalmente tosco, mas ao mesmo tempo uma mulher totalmente obcecada e apaixonada. A Sayoko é isso. É esse esquema. E é bem reproduzido. É bem feito o personagem. É bem desenvolvido a Sayoko. Ela vai, ajuda ele. Ele pede 70 mil ienes. Ela vai lá e dá. Ele pede sei lá quantos mil ienes. Ela vai lá e dá. E ela vai bancando o cara mesmo. Enquanto ela banca ele, ele de fato entra na faculdade, porque ele é muito inteligente. Ele entra na faculdade em Tóquio, se não me engano. Vai pra capital. Foge dos pais. Manda os pais pra puta que pariu. Ele também manda um senpai dele. Que gostava e era apaixonado pela Amy. O senpai dele eu nem sei quem é. Se não me engano é o Rota. É, deve ser o Rota. O Rota ele é apaixonado pela Amy. A Amy leva um toco do Ryuchi, né? Ela é destruída. Ela é destruída. Ela quase se mata. Na verdade ela tenta se matar. Ele arrebenta com a Amy. Vai embora, assim. Como se nada tivesse acontecido. E é um puta lazareto. É literalmente o vilão, vilão em essência. Aí o que acontece com o Rota? O Rota ele briga com ele e soca o Ryuchi. O Ryuchi deixa ele soçocado pelo Rota porque o Rota ele é um esportista. Então a bolsa de estudos é, se eu não me engano, de beisebol. É beisebol. Eu sei que ele é um esportista. Só que quando ele briga com o Ryuchi, bate no Ryuchi. O Ryuchi é muito bom de briga. Ele deixa o Rota bater nele, se eu não me engano. Quer dizer, eu não sei se é o Rota que bate nele porque eu não lembro da personagem. Mas ele deixa, ele apanha de propósito. Aí ele perde a bolsa. O Rota perde a bolsa. Ele é literalmente ferrado. Ele se fode totalmente. Ele se ferra completamente por causa do Ryuchi. Aí nisso antes dele ir pra toco, tá? Quando ele está finalizando o relacionamento dele com a Amy. E cara, a Kaizu é a irmã dele, né? É a irmã dele. A irmã dele é normal. Não é para as direitas a irmã dele. Mas é... A irmã dele, eu até pensei que ele fosse fazer alguma coisa maldosa com ela. Mas ele deixa quieto. Ele é só uma irmã idiota. Mas aí ele vai. Ele vai pra Tóquio. Vira um... Um cara da faculdade. E na faculdade ele arruma um rival. Eu não sei se o Rota é o nome do rival dele ou não. Porque eu não tô com o nome dos personagens de cabeça, sabe? Eu não lembro mesmo. Pode ser que esse aqui seja o rival dele de tênis. Eu não sei se é o... Qual personagem ele passou a perna. Na... Na... Na ensino médio. Porque, como vocês veem, tem poucos personagens aqui. Eu não lembro de core. Eu não vou bater o anime, o olho no anime pra ver. Mas de modo ou de outro. Ele tá lá na faculdade. Sendo bancado pela Sayoko. Usando a Lahoda e traindo ela, como ele bem entende. Transando como anjo universitária. E nessa ele perde pra um cara. E é humilhado por um cara que joga tênis lá. Que é um tipo de um macho alfa ali. No qual a Rissa... O Rissaio... Saiu? Nome estranho. A Rissaio é tipo a menininha burguesinha. É meio que líder de torcida. Que fica com aquele que é o cara macho alfa. Ela fica pagiando o cara. E transando com o cara. E blá blá blá. Com aquele esquema norte-americano dos anos 80. De escolinha, sabe? Que é aqueles clichés norte-americanos. Onde tem a mina fraquinha. Fraquinha não. É psicologicamente tosca. É emocionalmente superficial. É riquinha. Ela é bem riquinha. Ela é filha do empresário. Ricasso. Sei lá o que. O que o Ryuchi vai fazer na faculdade? Pegar a Rissaio. Pra usar ela. Pra manipular ela. E fazer a mesma coisa que ele fez com a Amy. Se ele quer dinheiro. Enquanto ele mantém a Sayoku em coleira curta. Em rédeas curtas. Porque ele é o dominador dela. O sugar dead. Sugar dead que chama. Não. Sugar dead é o pai que dá dinheiro. É o sugar boy. Ele é o cara que é bancado pela Sayoku. É... Sugar dead é a mulher que vai atrás de um pai. Nossa. Eu não lembro qual a lógica disso. É que essas palavras são estranhas de ser usadas. Enfim. Mas ele é o interesseiro lazarento. Manipulador sociopata. Que vai querer pegar a Rissaio. Só que a Rissaio ela é tosca. E ela só vai pro macho alfa. Se ela trocar de macho alfa. Ele se prepara. Ele paga o treinador. De tênis. Ele fica três meses treinando. Dois meses treinando. Ele vira um ótimo jogador de tênis. Milagrosamente. Porque ele é tipo muito empenhado. E muito genial. Ele consegue ganhar do grande as de tênis da universidade. Do clube da universidade. Ele literalmente detona o cara. Em três meses de treinamento. Ele levou a uma derrota humilhante assim. Então é surreal. Ele é tipo o cara protagonista. Entre aspas protagonista. Embora ele seja o antagonista. E descobre que tem super poderes. Que é super habilidoso. E consegue arrebentar com qualquer tipo de desafio. Qualquer tipo de obstáculo. E conquista tudo aquilo que ele deseja. Porque ele é o cara. E é o vilão conquistador. O vilão que vai conquistar o destino. E é bem essa a lógica do anime. E aí acaba com ele conquistando de fato essa mina tosca. Que literalmente abre os braços pra ele. Vai de braço aberto pra ele. Abraça. Aí ele fala. Beleza. Me coma. Me faça. O que quiser comigo. Você ganhou o jogo. Eu sou sua. E é isso. Ela é fútil pra caramba. Ela é escrota pra cacete. A Amy não era escrota. A Amy era gente boa. Agora a Rissaio é tipo assim. Lixo de pessoa. No sentido assim. Falando assim. Bem superficial mesmo. E o anime é isso cara. O anime é de 46 minutos. Conta na história desse cara. Desse Ruichi. E o anime é bom. Aí esse cara chega e me dá um 38% ali. Ou um 4 ponto alguma coisa. Eu acho. Cara. Onde você tirou isso a nota cara? O anime conta a história. Efetia o arco de personagem. Apresenta os conflitos. Mostra tudo bem amarrado. Tudo a personalidade do cara bem amarrada. Ele em 47 minutos resume praticamente a espinha dorsal do mangá. A essência do negócio. Conta a história. Fecha a história. A história logicamente que ele é um OVA de bônus. Então ele não tem um fim. Porque você vai ter que ir pro mangá. Pra descobrir o que acontece com ele. Mas ele termina. Na onde tem que terminar. Assim. Com ele se dando bem. Levando a mina. Da mina que ele acabou de pegar ali. Pra cama. Efetivando uma relação de macho alfa com ela. Usando a Sayoku como gato sapato. Metendo o pau em que ele quiser. Abandonando o passado que ele destruiu pessoas. Incluindo a própria família. Que ele mandou a puta que pariu. E o cara é o vilão. Então é a história do vilão. Assim. Vai Itanine. Um OVA consistente. Bem dirigido. Uma transformação era funcional. A animação é mais ou menos. É uma atmosfera. Escritamente de época. Oitentista. Eu não vejo negatividades. Eu assim. Não vejo negatividades. Essa Keiko que ele também pega. É uma veterana da faculdade. Que queria fazer ciúme pro grande jogador de tênis. Macho alfa. Pra quem ela tinha também. Tido um caso. Ela simplesmente fala. Ah. Me coma. Me pegue. E tal. Porque eu quero. Assim. De graça mesmo pro cara. O cara aparecer lá. Não. Ele é bonitão. Vou pegar ele. Ela simplesmente vai lá e fala. Me pega. Que é essa Keiko. Então o anime é bem simplão. Assim. Mas faz parte. É a própria estrutura do roteiro. É assim. Então não tem por que você pegar e falar. Nossa. Que anime ruim. Não é ruim. Aí 1557 user fala. Nossa. Que anime ruim. Vamos chutar o anime. Que não é ruim. Assim. É muito melhor do que muito anime contemporâneo dessa temporada que eu tô vendo agora. Que eu acabei de assistir. Que é bem porcaria. Que é bem clichê. Que é. Que é coisa feita pro otaku. Que é coisa feita pro público. Isso aqui não é feito pro público. Isso aqui é uma história de verdade. O público não ia simpatizar com o maldito do vilão na história. E o vilão que conta a história inteira. Ele é vilão de verdade. Não dá pra falar que ele não é vilão. Ele é o cara. Que não tem nada de bom. Cê dando pra arte que ele é habilidoso. E consegue dominar as técnicas do tênis. E ele é. Nesse sentido ele é muito. É um protagonismo de super poder. Entre aspas. Só nisso que ele tem vantagem. Porque no resto cara. Ele é o lixo de pessoa. Ele é o lixo de pessoa. Talvez é por isso que as pessoas vão dar nota negativa. Não faz sentido. Entendeu? Porque o anime não é. Não é porque você não empatizou com o protagonista. Ou com o personagem principal. Vai chegar e vai dar uma nota vermelha pro negócio. Se ele fez a tarefa. Funcional de construir a obra. Ler a obra. Transmite a mensagem. Faz o desenvolvimento dos personagens. Desenvolvimento dos arcos. E transmite. E tudo que tem que transmitir. A obra cumpriu a sua função. É surreal você dar uma nota baixa. Pra uma obra que cumpriu a sua função. Adequadamente. Ainda mais por ser apenas um recorte. De um mangá. Eu acho que é uma obra muito competente. Particularmente falando. Então. Acho que as pessoas são bem sem noção. Mas enfim. Esse foi o review desse. Esse. Esse engelo OVA. É um outro OVA. Que é bom pra você ter uma noção. De como você. Vê a opinião alheia. Pra você não ser contaminado. Pela opinião alheia. E ter uma opinião crítica. Uma análise crítica. Sobre os momentos da obra. Sobre como ela se desdobra. Sobre como é que os personagens. Funcionam de acordo com o próprio. Com a própria premissa e proposta interna. E a premissa e proposta interna. É aquela que tá dada na obra. O como isso se desdobra. O como é o encadeamento. Quais as coerências e incoerências possíveis. E onde que tá a falha do negócio. Pra você dar uma nota tão baixa. Eu não vejo falha. A menos que você simplesmente se sinta ofendido. Pelo conteúdo da história. Mas o conteúdo da história. Não é necessariamente ruim. Ele é simplesmente o que ele transmite. Se você ler o livro do Hitler. Você não vai falar. Ah esse livro é um lixo. Porque a história do Hitler. Tá retratando um maldito nazista. Que matou milhares de judeus. Não. Você vai dar uma nota. Pro modo como a história é contada. Não pelo conteúdo em si. Então é surreal. Você julgar uma coisa pelo protagonista. Se o protagonista tá sendo fiel. Ao como ele foi desenvolvido pela autora. Então é isso. Eu acho bizarro. Então. É um AVA meio aleatório também. Como todos os outros que eu tô fazendo aqui. Porque eu tô com pouco tempo. Eu tô pegando o que tem no HD. E vendo o que eu não vi. Que tá tudo largado aqui. Tô vendo que é interessante fazer isso. Porque eu pego umas coisas bem legais. Interessantes assim. No sentido de. De condução. Ou de desdobramento. Completamente mediano. Não tem nada que se destaca nesse AVA. Mas. Não tem nada de grandiosamente ruim nele. Que dê. Demérito pra obra. E é isso. E eu aprofundo a minha análise crítica. Enquanto eu faço as análises paralelas. Com obras. Odiadas e hateadas. Aleatoriamente. E quando eu pego um Feitstein. Night. Ou um. Ou uma. Um Evangelion. Ou um Berserker. Que tem uma animação ruim. Mas o resto não é tão ruim assim. É um Berserker novo. No caso. A nova adaptação. Eu vejo que os pessoais. Eles não tem um critério. Eles são estritamente. Ah. Ruim é zero. Ah. Não sei o que lá. É dez. É totalmente insano. Assim. E sem critério. Você não consegue fazer uma análise coerente da obra. Você é totalmente aleatório. E defende a ausência de critério. Defende a passionalidade. E a subjetividade. Com unhas e dentes. Eu acho surreal. Então. Eu tô tentando aqui. Tentar defender com algum argumento. Com algum embasamento crítico. É. Criterioso. No mínimo. Alguns critérios aleatórios. Subjetivos também. Que eu vou criando. Pra dar um embasamento de análise. Né. Pra não ser uma coisa totalmente tirada do zero. Tirada da minha cabeça. Do nada. Pra não dizer besteira. É mais ou menos isso. Então obrigado quem me acompanhou aí nesse reviewzinho de OVA de domingo. Perdão qualquer coisa aí. Até a próxima, pessoal. A gente se vê na próxima OVA de domingo. Falou, Zé. Até mais.